DirecTV, porque tem que ter prazer na vida, porque hoje em dia é até uma coisa assim, como é que você pode imaginar a vida sem uma TV por assinatura, Edu? Não dá? Não tem como, gente. Hoje tudo é mais difícil, trânsito é pior, tudo custa caro, então você tá em casa, sentado confortavelmente, com a sua família, ou em momentos de solidão, você, pela DirecTV, você tem 106 canais, agora já. Assinei agora, tenho 106. Isso, vai chegar a 150 logo, logo. Imagina a variedade, você tem acesso ao mundo inteiro, a todos os shows, todos os noticiários, todos os esportes. Quais os canais que você acha mais interessantes, Edu? Não, tem vários. Filmes tem HBO, HBO2, Cinemax, Esportes, a gente tem ESPN, ESPN Brasil, notícias, tem o CBS Telenotícias, que está estreando agora, tem, ou seja, duas variedades. Gente, 105 canais, se você queremos 2 horas aqui, a gente tem um canal, não é? Então a gente quer que você aproveite. Qual a vantagem da DirecTV? A DirecTV é essa antena, você tá vendo, é uma coisa pequena, compacta, um decodificador e só, tá? E o controle remoto. E o controle remoto, que vem junto. O que que acontece? Vem um som de CD pra você e uma imagem de cinema, porque é um sistema via satélite, então vem tudo limpinho, não é cortado por nada, chega pra você lindo, maravilhoso, do jeito que é, não que você acharia, né? Imagem de cinema. Imagem de cinema e som de CD. Então, 106 canais, tem 33 sons, só áudio, 24 horas por dia de som, sem imagem. Uma super qualidade. Brian, eu já quero ouvir blues. Coloca lá? Blues. Não, 33 canais, o que foi o melhor na vida? 23 canais de PP View, inclusive falando em PP View, tu vai ter o Morumbi Fashion. Morumbi Fashion, ao vivo. Olha que legal. Gente, é um super evento, por PP View também, liga e se informa de 10 a 16 de fevereiro, tá? Outra vantagem, você tem, vamos dizer, aqui em São Paulo, você tem uma casa de praia, uma casa de campo, é só você comprar outra antena. Você leva a antena adicional, instala na sua casa de praia, o campo e só precisa viajar tudo o que você pode fazer, ou seja, TV por assinatura em qualquer lugar que você vai. Que coisa boa. Quanto custa essa maravilha toda? A adesão custa R$ 399,00 a vista, que você pode pagar à vista, ou em 11 parcelas com entrada pra 60 dias. É bom, né? Bom demais. Gente, dá pra todo mundo fazer, é muita coisa boa pra você. A mensalidade você vai achar que é um absurdo, você vai morrer. Não, gente, a partir de R$ 42,20. E se você ainda estiver insatisfeito com uma TV que você tem, a praia assinatura, uma TV a cabo, vem aqui e conversa, que isso tem um descontão pra você. Eu tenho muitos outros descontos, mas o tempo está acabando, eu não tenho tempo, mas se você ligar agora e dizer que assistiu o DirecTV pelo Shop Tour, você vai ganhar seis meses de assinatura grátis da revista Cláudia ou da revista Playboy? Playboy. Ou super interessante. Ou super interessante. Minha avó, a melhor do que você não tem, 0800-173-700, liga agora e eu volto já.